1, 2, 3 Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Coloca meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Pra ser um gostoso Eu preciso aprender a falar um pouco Eu preciso aprender a falar um pouco